Você tem irmão ciumento? Ih, caramba! Você tem irmão ciumento? Não deixa a irmã chegar tarde em casa, implica com o decote Vai ter que implicar mesmo É, tamanho da saia Tem que falar Namorada, então, fala aí, vai namorar, nem pensar Não, não precisa namorar, pra que que irmã namora? Entre os nossos irmãos convidados da manhã Ó, o Kaique, a Stephanie Oi! Como vai? Bom dia! Os olhos de vocês são... Grande Kaique! Assim, representam a irmandade E aí, Loro, prazer Oi, Dani Oi, amor Olha mais uma cúpula aqui, Daniele Oi, como vai? Oi, Dani, oi, Diego Oi Sentem onde, onde, se sentirem bem Não, vamos sentar aqui Ele tá falando pra ir de sentar lá, mas... É, é, eu vou sentar do teu ladinho aqui, posso? Pode, pode Aí, eu fico no meio Quem mandou nascer papagaio e não pato, né? Ele tava esperando Quem sabe? Antes de eu mostrar pra vocês uma matéria que a gente fez a respeito de irmãos ciumentos E antes de eu perguntar se vocês têm ciúmes um do outro, olha a cara dele Aí... Foi uma cara de bravo, não? Foi assim... Não, esse assunto não é comigo Aí eu levei um susto hoje de manhã, eu tava vendo a história desses meninos, né? De onde vieram, como é que começaram a televisão Roda uma imagem da Stephanie pra mim Eu fiquei tão assustada de te ver Uma criança, quer ver? Roda pra mim, aquela primeira imagem E eu sei que família é boa O seu pai sempre foi muito educado comigo Mas já notei que sua mãe, o Diogo, seu irmão... Faz pouco tempo essa Ele distorceu o nariz pra mim Tem um ano só Ele desde proibido, foi a última novela que eu fiz Tem uma anterior a essa Tem, tem mais antiga que essa Roda outra pra mim Essa é de 2007, ela já tava ali namorando Mas parece mais novinha, né? Parece pelo personagem Ah, essa aí Essa foi a minha primeira novela Essa aí que eu tava procurando 2001 Um anjo que caiu do céu Eu já tava casando Já, o negócio é sério Aí eu tinha 12 pra 13 Olha isso, gente Olha isso Como passa Foi muito legal Rápido E aí o Kaique não fica atrás também, né? Não, mas no baixo eu vou ficar com vergonha Será? Não, eu mudei, eu confesso Mas o Kaique é chocante Vocês querem ver? Põe aquela cena Aquela que o vampiro desaparece Sabe? Aquela Essa Olha isso Você vai fazer mil, dois mil Três mil anos Sempre que comigo É gostoso Acho uma delícia Não Essa novela foi uma delícia Muito legal Vocês estão rindo, mas eu tive que chorar Não, mas com que idade você tinha? Eu tinha aí 13 anos 13 anos E como é que é chorar numa situação que é meio hilária, né? Aquela situação de falar de vampiro e tudo E conseguir chorar É concentração, né? Acima de tudo Não é brincadeira Você já tinha feito quantos trabalhos antes do Beijo do Vampiro? Eu tinha feito uma novela no SBT, chamava Chiquititas Ah, você veio de lá, mas aqui na Globo foi a primeira A Globo foi a primeira, Beijo do Vampiro Vocês começaram a trabalhar Eu soube que a mãe de vocês não é mãe chata Que cuida direitinho Que tem um cuidado Ela é mais amiga que mãe É, me contaram que essa mãe de vocês é um espetáculo Ela é E ela, eu acho assim Se hoje a gente conseguiu estar ainda se mantendo na carreira Porque entrar é até mais fácil O negócio é se manter Se manter direito, né? É, devido a ela, assim Ao carinho A puxar, botar o pé no chão E conversar, explicar E ela é muito parceira Muito, muito Aí eu vi uma imagem sua Já que a gente ia falar de ciúmes, né? Onde você estava Enfim, eu soube que tem uma situação de namoro Eu soube Eu soube, assim Eu e o Brasil inteiro soubendo O bicho mala, esse tal desse pato É primo do louro O pato é primo do louro Ai, ai, ai E o que é, Minera? Olha lá Aí, você começou a namorar o pato Olha que imagem mais bonita Quer ver? Daqui a pouquinho Para ficar com a namorada Stephanie Brito Para quem ele dedicou o gol que fez no domingo Olha só Pode ser, nunca viu, né? Olha que bonitinho Legal Bom, aí para o irmão ciumento Como é que funciona? Pera aí, não conta ainda Não conta? Não, ainda não Para me contar Sabe que houve umas coisas aí Mas vou passar para cá Passa a bola para cá Eu passava a bola para cá É... Vocês... Eu estava olhando também A passagem do tempo Que você também começou desse tamanzinho Assim, né? Mas um momento que me emocionou muito Foi um salto seu Uma saída Da trave que chama, né? Aquele... Aquele pau grande assim A trave Como chama? A trave, né? O que pensa naquela hora, Daniela? A gente pensa mais no movimento mesmo Porque a concentração A gente pensa em executar da melhor maneira possível Porque ali... Ai, que nervoso Ali são frações de segundos E é um aparelho que se você não está totalmente concentrada Você fica caindo para um lado e para o outro E determina a vida toda ali Aquele momento, né? Aquele momento para a gente é muito importante Eu era a última atleta de trave Então era a tensão de saber se a gente ia conseguir a vaga para a final olímpica Então ali eu estava numa tensão só É um suspiro Aí essa semana passada eu mostrei uma imagem sua Você ganhou medalha de prato da semana passada Ficamos outra sem... A gente tosse e chora junto com você, né? Porque aquele momento que você... Eu acho que você... O que aconteceu naquele seu tom? Você não veio aqui ainda que eu não perguntei isso É porque assim... Ano passado não foi um ano muito fácil assim na minha carreira Eu operei o joelho, tive dengue E a dengue na realidade foi um dos meus problemas maiores Eu magreci 7 quilos E para a volta foi difícil Só que quando eu cheguei nas olimpíadas Eu estava pronto para ganhar a medalha olímpica No qual eu até me classifiquei em primeiro lugar Vocês são muito unidos, né? Somos Acho que o irmão é assim, né? Tem uns que não são tantos Conheço alguns que não são tantos Aí eu convidei vocês aqui para assistir essa matéria comigo Quer ver? Fala pra mim Esqueça tudo o que você já ouviu sobre ciúmes entre irmãos Essa é a história de Bruno, 25 anos E Marcele, 22 Ele é daqueles que não desgrudam os olhos da irmã caçula E não desgruda mesmo Quem não conhece, acho que são... É um casal É um casal Que briga E aí tem tudo, né? Ir à academia sozinha? Nem pensar Marcele só vai quando Bruno está junto Ah, e não pode ser com qualquer roupa, não Não, porque todo mundo começa Eu saio do mundo, Bruno Olha a roupa do teu irmão Olha a roupa do teu irmão Aí, Marcele, chega e troca Custa botar uma blusa? Uma blusinha, ficar mais tapadinho, né? Ah, é Quando ele não pede para eu amarrar Uma blusa para malhar Bom, esse aqui é o guarda-roupa da Marcele Vou mostrar algumas pecinhas de roupa que tem Pecinhas mesmo Uma bermudinha bem curtinha, dá para ver Olha a outra Curtinha Olha o decote Olha o decote Isso aqui vai ser difícil sair desse armário Tem roupa que ela não usa Ela pode comprar Ela vai montar Você quer usar? Não Jantar de família Almoço com os amigos Não, realmente Olha, quando eu vou ao shopping comprar roupa Na hora que eu estou experimentando a roupa que eu olho Que eu penso Eu falo assim Acho que essa roupa aqui meu irmão não vai gostar Até certo ponto você tem aquela preocupação da tua irmã Mais novinha Teus amigos já ficaram olhando para ela Isso é com certeza normal Mas quando começa a você tomar conta da roupa dela Você é proibido dela sair Isso não é Quem tem que fazer isso não é o irmão Quem tem que fazer isso é o pai, é a mãe Por exemplo, uma roupa que você tem aí Que você tem certeza que nunca vai conseguir usar Eu tenho certeza que esse vestido aqui eu nunca vou conseguir usar Nunca É meio transparente aqui embaixo e tal Então eu tenho certeza que ele nunca vai deixar usado Quando a Marcele consegue botar um vestidinho mais decotado Hoje mesmo o decote dela está muito ousado Eu tentei esconder o dia inteiro, né? Mas hoje pode, porque ela está passando o dia comigo Então hoje não tem problema Hoje ela está do meu lado Quando que começou esse ciúme? Esse ciúme? Ela começou no momento em que ela passou a frequentar o meu ambiente Com sair comigo para festas, aniversários de amigos Você ter ciúme de repente de você estar vendo lá namorando outro cara Você fica um pouco incomodado Isso é normal Agora quando você começa a obrigar, exigir, orientar Proibir que ela saia assim Isso não é normal Como eu falei já, esse ciúme que ele tem por mim Eu acho que é a demonstração do quanto ele me ama O quanto ele quer o melhor para mim Então eu acho, não me preocupo não Eu gosto Vamos esconder o decote Ciúme é a melhor coisa Wow Wow Toca